Fala aí pessoal, quem tá falando aqui é o Bringer Play, dizendo aqui mais um vídeo de Far Cry 4 no Play Show 4 rapaziada Estamos aqui com o nosso querido macaquinho, pra te dar um zoom na cara dele? Caraca, é doidão mané, só como? Só no piolho, comendo piolho, comendo formiga, enfim, vamos lá, deixa eu largar essa câmera Ok, já puxei a pistola na cara dele Nós vamos fazer aqui nesse vídeo hoje a missão do Sabal, nós fizemos no vídeo anterior A missão da Amita, que foi caçando lobos, e agora a gente vai fazer a missão do Sabal Que foi aquele cara que salvou a gente lá, né, da residência do Pagamin É só eu chegar perto dessa porta aqui, então, vambora! O que aconteceu com ele? Ele caiu! Pagando o Minohad somos nós que temos que aguentar as merdas dele! Tudo tem limite! Mandei ele escalar a antiga torre do sino, para controlar os transmissores, e roubar o sinal do programa da região Só que... Eu cuido disso Bom, então o palhaço lá se ofereceu para subir a torre e instalar o transmissor de rádio e caiu, se fudeu, ficou ali, né, com a cabeça quebrada E agora a gente vai lá fazer a peteca, né, resolver a pendência que o cara deixou Eu vou ajudar a demonstrar aqui minhas habilidades de Assassin's Creed, ó Entendeu? Para mostrar que a gente está apto para o serviço Já vem aqui correndo no telhado, tum, 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 pulou no outro e vem e pula no outro Eu sou muito ridículo Bom, vamos embora lá para a torre, ó É aquela lá, tá vendo? Ali na pontinha e a gente vai escalar Vamos pegar o nosso famoso quadriciclo Ah não, a gente pode ir de asa delta nessa aqui Deixa eu sair Sai, sai, sai do quadriciclo, Bruno Vamos de asa delta que a gente já vai voando para lá em curta mó pedação Agora, eu só não sei pousar com isso e não sei se a gente tem um paraquedas Eu acho que tem que fazer igual da última vez A gente vai voando, chega perto do chão e pula fora, né? Eu não sei se é bem assim A gente vem aqui e dá uma embicada e sobe, ó Ah, não, não deu muito certo Mas já vai dar uma encurtada no caminho, já vai chegando ali Ó, tem um bom negocinho para escalar ali já, pá Vamos indo Ai, não, 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 Bruno Que isso, calma, calma Sai, cacete, acho que eu fiz mais ou menos, hein Ficou de cabeça para baixo Parece um morcego esse asa delta Deixa eu dar uma curada aqui, ó Machuquei o braço Sempre essa feridinha clássica Aí, rapaziada Eu dei mó voltão E eu acho que eu consegui chegar aqui, né No lugar Deixa eu sair do quadriciclo Espera aí que a gente está muito alto Nossa, quase que eu caí Eu ia me machucar feio Desce devagar, Bruno Não, na tranquilidade Tranquilo, tranquilo E pior que o caminho era ridículo, tá entendendo? Era por ali E eu dei uma volta totalmente desnecessária E que eu já estava lá em cima, entendeu? Eu meio que buguei a missão Porque eu vou ter que pegar o arpel aqui Para jogar lá em cima Que viagem Bom, vamos embora Como é que eu faço para jogar? Não, eu só peguei isso Ah, tá, isso aqui eu vou ter que Ah, não, tinha que vir aqui mesmo Vou ter que usar isso para subir na torre Bom, agora como é que eu vou fazer Para subir isso aqui, minha gente Será que eu vou ter que dar escalada? Segura na corda aí, Bruno Ih, meu Deus Está difícil, hein Vou falar que está difícil Segura o arpel, garoto Taquei Ah, agora eu entendi E sobe Bom, então eu já tinha visto vários pontos no mapa Com essas coisas Agora vai ficar facinho para a gente subir Que a gente já tem o arpel, então, né É só tacar e se pendurar Agora, como é que vai ser isso aqui, cara? Segura o arpel Isso Aí, gostei, hein Eu vou correr o Dadi Tarzan aqui Vambora Desce, isso Caraca, eu já ia voltar como? No famoso pêndulo Ia cair lá embaixo Nossa, irada essa missão aqui Vou ter que tacar o arpel ali Show E será que eu vou ter que dar um ataque duplo? Tipo, pular Soltar e tacar lá de novo? Não sei, ó Pula Desanexa E... Ah Nossa, eu caí muito alto Caraca, ainda bem que a gente não morreu Solta o arpel lá em cima também, Bruno Não Ele vai ter que subir com o R2 Bom, está tendo alguma transmissão Algum barulho que eu não consigo identificar Porque minha TV está muito baixa, tá? Para não vazar Então, vocês estão ouvindo aí E estão sabendo mais que eu, inclusive Isso aqui é inimigo ou não? Caraca, isso aqui é inimigo Já tem inimigo aqui na cara E a gente brincando Dá uma flechada nele? Toma Já peguei ele como? Caraca, tem várias pessoas aqui E eu andando como se fosse, né? Dá mais um teco naquele malandrão ali, ó Não, ele está muito longe Nossa, eu acertei Que isso, hein? Que skill que foi essa? Ó, ele tem AK Mas eu não estou a fim de trocar o meu arco, não Vamos remover Esse pôster do Do pagamin E subir Cadê? Eu quero usar meu arpão Arpel Arpão A gente sobe Será que tem inimigo para cá também? Não Ó, vamos ver Torre de sino Alcance o topo das torres de sino Para sabotar o sinal Da propaganda do pagamin Liberte as torres Para remover a névoa no mapa Conseguir acesso a armas grátis E desbloquear novas tarefas Beleza Então, para a gente ir liberando Nosso mapa A gente tem que dominar Essas torres Né? Onde tem a transmissão Do pagamin Sobe aqui, Brunão Vamos para o lado de fora Acho que só tinham dois guardas Se tiver mais A gente conseguiu passar bonito Tá entendendo? Por que, né? Sobe aí Eu só não sei Se tem mais gente lá para cima Caraca, vou ter que andar na Devagarinho, Brunão Devagarinho Foi E agora? Para onde que eu vou? Vou ter que quebrar isso aqui? Ah, moleque Quebra mais, Brunão Dá porrada Dá porrada Isso Vai com o carro Nossa, tá mó Tá cinzão Isso aqui vai cair o temporal Brabo Tô só esperando essa porra Dessa chuva começar a cair Ó, o baúzinho aqui de Levinson Controle de natalidade Cadê o arpeau? Usa aí, Brunão Vamos subir Isso Caraca, essa torre aqui Tá tensa, hein? Vou te falar Que tá tenso De subir isso aqui Eu tô ficando já Com aquela Como é que se chama o nome? De quem Quem olha pra baixo Vertigem Eu acho que é vertigem o nome Tipo Você tá no alto Aí você olha pra baixo Começa a ficar Eu não tenho medo De altura não Mas tem esse negócio Dá subidinha aqui Na escada E chegamos aqui Na torre de controle Ó, já tem um baúzinho Abre aí, Brunão Ferro de solda E dinheiro Segure para hackear o sinal Olha a hackeada Que ele deu Aqui é Dá-lhe a porrada No negócio Entendi Bom, então a gente hackeou Aqui, ó Liberando a área Aí sim, ó Fazenda de Praga e Bacar Depois a gente vai dar Uma inspecionada Naquela fazenda Casa do velho Ixa Já tá Meio que tá tocando fogo ali Tudo Black Block Tá entendendo? Refúgio de Kira E mais alguma coisa? Não É, liberamos Essas coisinhas aqui Ah, a gente mostra aqui A localização dos bichos Maneiríssimo Essa aqui é a famosa Anta, ó Tapir Malayo Macaco A gente tem que matar Pra fazer as coisas Você vem aqui, ó Se você for em criação Aquele negócio que eu falei De guardar arma, ó Você Você tem que pegar As peles dos animais Pra construir A próxima melhoria Que dá pra duas armas A gente precisa de surgente A gente precisa de três peles Do Tapir Malayo Que ele fica Aqui, ó Aqui do lado Então a gente vai fazer Isso aqui também Então Missão, né Máquina de propaganda Completa A gente vai pegar ali O Tapir Malayo E finalizar o vídeo Ah, então Beleza, ó O Sabal falou Que a gente vai liberar aqui, né Com essa Transição de torre E o cara vai gostar da gente Que é um maluco Que é padre E que vende armas E que é uma loucura Calma aí, cara Vai devagar Não me atropela, não Vamos procurar aqui A anta Ali, ó Ela ali, ó Vamos caçando Será que é esse bicho? Eu não tenho certeza Vamos ver Pimba Na cabeça Vem Tapir Malayo Será que é você? Ó Será? Pele de Tapir Malayo É esse mesmo A gente precisa de quantas? Deixa eu dar uma olhada Pera aí Que eu fui no lugar errado Criação Faltam mais uma só A gente já tem duas Bom Então, rapaziada Eu vou fechar o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Eu vou procurar esse dito Desse Tapir Malayo, né E passar a flecha nele Pra construir A nossa Né Nossa bolsa de armas Deixá-la maior E... E é isso aí Então, rapaziada Valeu Espero que você tenha gostado Clica no gostei E adiciona os meus favoritos também Né Esse aqui foi o terceiro vídeo Da história do Far Cry Eu pretendo trazer mais vídeos Como aquele do Crocodilo Explorando o mapa Mostrando A gente já conheceu aqui O Tapir Conhecemos o Macaco No início do vídeo Entre outras coisas Que a gente vai conhecer Ainda mais Então, valeu galera Se você quiser comprar o seu Far Cry Use o cupom GP5 Em letra maiúscula Na PSN Games DF Que lá Que lá tá baratíssimo Valeu A Braise E... Z... 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 Z...